E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias. Compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. O primeiro multiplayer a gente nunca esquece. Pedi uma refeição, ganhei um banquete. Não mamãe. As meninas não são doidas por mim na escola. Estou procurando um tutorial no Youtube. O cara do tutorial não sabe explicar. E o único tutorial que existe. Coca-Cola Semi Nova. Academia faz bem irmão. Me mostre os estudos. Eu depois de 10 minutos, que começou o filme na Netflix, que eu passei uma hora escolhendo. Eu no funeral do meu amigo, lembrando que ele disse que quem morrer primeiro é gay. Homem levando um fora. Tá bom, desculpe o incômodo. Mulher quando toma um fora. A professora. Pratos caçador de deuses. Meu filho, presente. Eu de pé no ônibus, lendo a conversa dos outros. Eu de boa. Minha mãe toda hora. Por que aparece isso no meu celular? Pastor. Irmãos, hoje iremos falar sobre a desobediência. Minha mãe me encarando do outro lado da igreja. Falha em verdade. Na casa de vocês as colheres também tem essas cicatrizes. Meus tores depois de colocar uma música. Meus avós sem estudo e com 12 filhos. Eu com faculdade e solteiro. Goa, me escuta. Um miolo é pouco e dois é muito. Quando você levanta de repente e fica com uma daquelas tonturas poderosas. Dormir tarde e acordei cedo. Tu bonzinho humano. A mulher tá grávida. Algum cavaleiro. Ai. Merda. Relaxa, guardei o teu. Relaxa. O que é teu tá guardado? É um evento canônico? Digo eu pra mim mesmo depois de estragar minha vida pela quinta vez na semana. Quando me formar não direi nada mas haverá sinais. Rotina comum na vida do universitário. Eu matava aula pra estudar. Precisa do meu CPF, moço? Não, o seu eu já decorei. Eu com 6 anos quando me servia refrigerante em uma taça e fingia que era vinho. A semana começando assim. Obrigado, senhor, pelo emprego. Mas essa semana eu não queria trabalhar. Padeiro chique é outra coisa. O pão não basta ser francês, tem que ser da Lacoste. Chegando em casa eu estudo. Quando chego em casa. Como mulher gasta dinheiro. Como homem gasta dinheiro. A trindade das séries que são impossíveis enjoar de assistir. Impossível alguém já estar acordado tão cedo em pleno domingo. Eu. Café. Tira o sono. Leite. Dá sono. Café com leite. O gás. Olhando você fazer planos com o dinheiro que sobrou. Se o professor vier, é só comer. Em semana de prova, estudante não faz grupo de estudos, faz grupo de oração. É pertinho da praia da pé. Eu olhando pra pessoa depois de andar 5 km. Eu esperando as pessoas irem embora do mercado para eu pedir fiado. Não vejo a hora de encontrar minhas primas. A gente quando se junta. Tomara que seja um PS 5. Brasileiro descobre que tem 3 rins depois de fazer exame nas costas. Motociclista sobreviveu ao acidente graças a capacete. O motociclista. Zeus indo matar o Kratos. Zeus voltando da luta com o Kratos. Hermes, Hélio, Poseidon e Hades. Homem vem de PS 5 após sua mulher descobrir que não era um purificador de ar. O cara. Cheguei tão perto. Cara que dorme pelado. Outras pessoas na festa do pijama. O barbeiro aqui da cidade depois do Natal e Ano Novo. Eu esperando o primeiro pagamento de janeiro. Viro foto de geladeira. O mundo no dia seguinte. Eu nas festas por não saber dançar. Digo que existe número antes do zero. Criança do quarto ano. Eu perdendo uma discussão na internet. Minhas outras 38 contas indo me defender. Aluno bom. Aluno ruim. Acho que faz o professor a falar sobre o divórcio. Eu depois de ter dormido em cima do braço. Capitão com a Wanda. Ela é só uma criança. Capitão com o Peter. Herói. O vilão está escondido em algum lugar da cidade. O vilão escondido. Estudando um momento histórico. Vivendo um momento histórico. Estou triste hoje. Estou aqui. Estou triste hoje. Estou aqui. O criador do bobo esponja tem demência. Se a pessoa quisesse realismo não assistiria uma esponja falante. Ensino meu pai a ligar a lanterna do celular. Ele. Você devia trabalhar era na NASA. Serjão tentando entender o porquê dele estar vendo a Lins o motivando depois de usar o suplemento do Cariane. Tutorial de como não ser roubado depois do role. Agora eu vou olhar os copos. Minha mãe. Foi pro seu próprio bem. Eu com a perna quebrada depois de quebrar um copo. Por que esta de touca? Você é careca. Singapura. O país mais perfeito que já visitei. Fui roubado em Singapura. Relaxa amor. Ele é só um amigo. O amigo. Meus amigos. Você está bem cara? Eu pensando no fato de que os edifícios não acrescentam peso a terra. Pois os materiais já estavam aqui. Não se atreva a curtir. Se não reconhece esse jogo. Passei perto de umas meninas. E escutei um Deus me livre. O que você quer? Eu quero que você tire a cólica de todas as mulheres e coloque em mim. Finalmente um pedido decente. Eu no primeiro dia na casa da minha sogra. Algo mais para lavar. Música 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 Legendas por TIAGO ANDERSON